Sou filha de um pescador, eu moro na beira da praia Minha tarra fe escondia, debaixo do pé de Endro Quem não souber do seu nome ela se chama Maria Pé de Quem Sou filha de um pescador, eu moro na beira da praia Minha tarra fe escondia, debaixo do pé de Endro Quem não souber do seu nome ela se chama Maria Pé de Quem Ela se chama Maria Pé de Quem Sou filha de um pescador, eu moro na beira da praia Minha tarra fe escondia, debaixo do pé de Endro Quem não souber do seu nome ela se chama Maria Pé de Quem Ela se chama Maria Pé de Quem Minha tarra fe escondia, debaixo do pé de Endro Quem não souber do seu nome ela se chama Maria Pé de Quem Minha tarra fe escondia, debaixo do pé de Endro Quem não souber do seu nome ela se chama Maria Pé de Quem